Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. No início da tarde de hoje, na Avenida do Turismo, o motorista perdeu o controle do veículo e foi arremessado para a pista no sentido contrário. Ele morreu na hora. Foi durante a chuva, por volta de meio dia, que o acidente aconteceu. Hans Miller, de 27 anos, dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo e invadiu a pista no sentido contrário da Avenida do Turismo, a Aeroporto Ponta Negra. A gente teve a notícia que uma das nossas viaturas tinha sofrido um acidente e viemos até o local aqui para verificar. Aqui no local, entrevistando algumas pessoas, descobrimos que o Uno Branco perdeu o controle na pista que vinha descendo. Subiu o canteiro e foi na outra pista. Foi nesse momento que a nossa viatura, que estava em deslocamento do aeroporto para a superintendência, acabou batendo no Uno. O motorista foi arremessado pela janela e morreu na hora. Dentro do carro, tinham duas pessoas que ficaram feridas e foram levadas a um hospital da capital. O carro ficou destruído. A mãe da vítima esteve no local. A área foi isolada para a perícia e o trânsito precisou ser desviado. Algumas áreas, como você vê, foram isoladas com cone para manter a perícia seja completa, para não alterar os dados. E no sentido Ponta Negra, aeroporto está mantido. No sentido, aeroporto Ponta Negra está sendo balizado pelos agentes. E a polícia apresentou, nesta quinta, um suspeito de assaltar uma loja de eletroeletrônicos. O crime foi na última terça-feira. Essas imagens mostram o suspeito rendendo os funcionários. Sempre na mira do revólver, os reféns são colocados dentro de uma sala. Uma jovem de 16 anos também participa do crime. É ela quem recolhe os celulares, enquanto o outro acusado mantém as vítimas trancadas. O assalto foi na última terça-feira. Depois de ter acesso a esse vídeo e de rastrear um dos aparelhos levados, a polícia prendeu Kevin Raikar Gonçalves, conhecido como Pelé, de 21 anos. Ontem, com o Kevin, já nos auxiliando no fornecimento de informações, a gente chegou até uma menor de idade, no mesmo bairro, na mesma invasão que Jesus me deu. E essa menor também confessou a prática do crime, que em coluna com o Kevin e com esse outro indivíduo, que não convém falar o nome agora, que a gente está continuando nas investigações, praticaram esse e tantos outros roubos ali na região. Dos 40 celulares roubados, a polícia conseguiu recuperar nove. A adolescente envolvida no crime foi levada à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Já Kevin foi para a cadeia pública. Hoje pela manhã, a polícia apresentou também Moisés dos Santos Barbosa, de 30 anos. Na última terça-feira, ele assaltou uma mulher. A vítima conseguiu decorar a placa da moto que o suspeito estava e passou para a polícia. Mas ela teve a frieza de verificar a placa. Foi quando a equipe de investigação chegou na proprietária, no Jorge Teixeira. Tentou se localizá-la, mas ela não estava em casa, era outro interesse. Isso localizamos, ela vendeu para o cunhado, aí o cunhado bota no LG, quando faz negociação com ele há duas semanas. Moisés já tinha passagem por receptação em 2007. Dessa vez, ele foi autuado por roubo e levado à cadeia pública de Manaus. E o IPEM realizou hoje a operação Dia das Crianças em vários pontos da cidade. As lojas de brinquedos foram os alvos da fiscalização. No centro, duas foram notificadas. Durante toda a ação, mais de 800 produtos foram apreendidos. A ação começou cedo e pegou os comerciantes de surpresa. Nessa loja na Guilherme Moreira, no centro de Manaus, os fiscais encontraram diversas irregularidades nos brinquedos, como a falta de selo do Inmetro e a ausência do CNPJ do fabricante. Todas essas irregularidades que nós fomos encontradas, nós iremos evidenciar através de um auto de infração. Toda a mercadoria apreendida, ele tem um prazo de até 10 dias para apresentar uma defesa. Vale salientar que essa mercadoria não volta mais para o comércio, que o objetivo da fiscalização é exatamente esse, eliminar o risco. Alguns brinquedos parecem inofensivos, mas oferecem um grande risco às crianças, como é o caso desse aqui, que teve a venda proibida há três anos. Porque o brinquedo ele estica e prendeu no pescoço da criança e acabou fazendo a função de garrote, prendendo a circulação de sangue da criança e ela veio depois também perdendo a respiração e morreu por sufocamento. Foram 30 lojas fiscalizadas, duas foram notificadas, ambas no centro da cidade. Ao todo, 857 produtos foram apreendidos. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.